Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. O Mahabharata, como a gente estava conversando, ele envolve uma grande guerra, né? E envolve essa grande guerra no que, teoricamente, é o início da tal da Kali Yuga, que meio que é simbolicamente 3102 a.C., mas de boa. O problema é que ninguém sabe quando exatamente termina. Existem várias versões, existem várias, digamos assim, interpretações e etc. Então, no Ayurveda, a primeira Yuga, ela tinha a ver com o conceito das pessoas seguirem o Dharma plenamente. E por isso viviam em torno de 400 anos. Isso está na descrição clássica do Ayurveda, do Tcharaki, etc. E algo em torno, é porque não é exatamente 400, mas não vamos entrar em todos os detalhes técnicos daqui. Depois, quando mudou para a segunda Yuga, que é chamada, a primeira é chamada de Era de Ouro, né? A segunda é chamada de Era de Prata, etc. Tem vários nomes, mas o ponto é que Ali, as pessoas seguiam o Dharma, 3 quartos do Dharma. E ali, os seres humanos, teoricamente, viviam 300 anos. Por grosso modo. Ok? Depois, na próxima Era, que foi a Era do Rama, do Ramayana, etc. As pessoas seguiam... Olha, na Era do Rama ainda, hein? Não, na verdade, a do Rama é a terceira, a segunda, o do Krishna é a terceira. Do Krishna é da terceira para a quarta, né? Então, na Era do Krishna, as pessoas ainda seguiam... O primeiro é 4 quartos, o segundo é 3 quartos, na Era do Krishna é 2 quartos. Isso fazia com que as pessoas vivessem algo em torno de 200 anos. E o Krishna vem no período que é de transição, entre a terceira e a quarta era, que é o Karyuga. Ok? Onde as pessoas só seguem um quarto do Dharma. Ou seja, elas só têm uma tendência a se viverem adequadamente, se viverem de uma maneira dhármica, a Eurveda, etc. Viverem 100 anos, 120 anos no máximo. Ok? Então, existe um conceito de decadência moral da sociedade e de ressurgência moral. Depois da Karyuga, vem a Karyuga 2, que é quando acabou de descer, chegou ao fundo do poço e começa a subir de novo. E esse processo é meio que cíclico. Você tem da Era de Ouro para a Era de Ferro, da Era de Ferro para a Era de Ouro, da Era de Ouro para a Era de Ferro, da Era de Ferro para a Era de Ouro. Então, isso é um processo de, digamos assim, evolução é uma palavra meio difícil para o ocidental escutar, mas um processo de continuação da consciência cósmica, onde durante um determinado tempo as pessoas estão mais dhármicas, elas estão mais íntegras, elas estão mais morais, e durante um certo período isso está diminuindo e está enchendo, que nem a lua que esvazia e que enche, que esvazia e que enche, ok? Só que isso dura um tempão. Aí tem outro termo que são os manváteras, que formam grandes ciclos, etc. A conta védica é bem larga, e para a nossa cabeça ocidental isso não faz o menor sentido, deixa isso quieto por enquanto. Mas o ponto central é a gente entender esse tal do trânsito do Marte de 2018. Seis meses em Capricórnio com o Keto lá, ok? Então, essa combinação, esse Yoga, é um lugar onde o Marte fica Ucha. Ucha é traduzido como exaltado, mas exaltado também pode ser, assim, exagerado, ok? Exaltado não necessariamente é uma coisa centrada e equilibrada, ok? Então, tanto o Marte quanto o Keto, eles têm um comportamento que não é exatamente muito sátvico em natureza, ou seja, eles, no geral, não são movidos pelo amor. Atenção para essa frase. Eles não são movidos pelo amor, eles não são movidos pelo respeito. Eles são movidos mais pelo medo e pelo ódio, ok? Então, existem três astros sátvicos, que é Surya, Chandra e Guru, traduzido como Sol, Lua e Júpiter. E ser sátvico significa, nesse contexto, que as coisas que fazem esses astros se moverem são amor à vida, etc. e tal, assim, o que a gente chama de bons valores, ok? Respeito, integridade, etc. Ok? Existem outros dois astros que são notoriamente rajásicos, que é Buda e Chukra, que é traduzido como Mercúrio e Vênus. São astros rajásicos que são movidos principalmente pelo ego, pela necessidade de você ou eu conquistar algo. A noção de eu conquistar algo. Então, é eu ganhar mais na aposta, eu ganhar mais na relação, etc. Ok? Existem outros dois barra quatro astros que são considerados tamásicos, que é Kudia, Marte, Shani, Saturno, Rariqueto, Rariqueto. Que é cabeça e cauda do dragão, né? Na visão análoga da grega. Que são considerados astros tamásicos, ou seja, eles são motivados por medo, ansiedade, ódio, sentimentos que são obscurecidos da nossa essência espiritual. Ok? Motivados não quer dizer que necessariamente é para uma causa tamásica. mas elas respondem a estímulos tamásicos. Ok? Então, durante quase todo o ano, o Marte fica algo em torno de dois, três, quatro, cinco, quatro meses. Retrógrado e passeando num rache, indo para frente, indo para trás. Ele ficar seis meses no rache não é muito comum. Ok? Como ele ficou esse ano em Capricórnio. Sideral. Ok? Então, já não é um negócio assim, não notável, o Kudja ficar seis meses num rache. Não é o regular. Ok? Então, isso já salta os olhos. Isso é fator um. Fator dois. Ele ficar seis meses num rache. E esse rache, esse é o rache de exaltação dele, já é bem raro. Assim, já vamos botar ele no raríssimo. Ok? Sei lá quando foi a última vez que aconteceu isso. Se bobear é um milênio atrás. Não sei. Mas assim, não é um negócio que acontece todo ano. Ok? Porque ele pode ficar... Leva tempo para acontecer esse processo dele ficar seis meses num rache. Ok? Não é todo ano que isso acontece. Ok? Então, dos... Oi? É, um comentário no sentido de que pode... Leva lá os seus... Não sei quantos, setenta. Não sei quanto é o que eu comento. Setenta e cinco, o que seja. Bom, além disso, ele pode ficar nesse meio que período grande entre um rache e outro. Então, não envolve só ele ficar seis meses num rache. Ele não tem que ficar só num rache, o que é uma coisa. E ele ficar só isso em Capricórnio, não deve ser um negócio que deve acontecer com uma frequência assim. Num século não deve acontecer com mais de uma vez. Entende? Então, é uma coisa rara. Agora, com isso, ainda está com o Keto ali. O Keto, ele fica num signo, meio que um ano e oito meses. Então, significa que ele leva dezoito anos, mais ou menos, para dar a volta em todos os signos. Ok? Então, você ter essa combinação, uma combinação do tipo, na vida, eu vivi uma combinação dessa e, tipo, várias gerações não viveram. Ok? Talvez um milênio de geração não viveu. Ok? Então, é um efeito kármico bastante evidente. Ok? Ele é muito grave, ele é muito potente. Porque não é só ser o marte e o rarro. O marte e o keto são muito parecidos. Eles criam um ambiente de violência, de discurso de violência muito grande. Ok? Então, quando a gente estava fazendo a série do Diotis de 2018 e tal, já estava muito evidente. Toda a galera que estuda Diotis olhou para aquilo, para 2018 e falou, mano, isso aqui não vai dar certo, cara. Alguma coisa vai pipocar aí. Porque essa é uma combinação. Que é um processo kármico muito intenso, durante muito tempo. Ok? Seis meses para o marte é muita coisa. No geral, o marte leva um ano para dar a volta em todos os signos. Mais ou menos. Ok? O Júpiter fica um ano inteiro, no geral, num signo. Então, o Saturno tende a ficar dois anos e meio num signo. Então, por exemplo, quando o Saturno fica dois anos e meio em Ares, você já sabe que não é um negócio muito bom, porque ele vai estar debilitado ali. Entende? E aí, se ele fica dois anos e meio em Ares e nesse período todo o rarro está ali e o marte está ali, cara, você sabe que o negócio vai ficar esquisito. Entendeu? Então, não são combinações, assim, muito triviais. Isso explica um pouco. Por que a mente das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, fica tão suscetível a ter um discurso de ódio, de não querer ser razoável, não querer escutar o outro e só responder por medo e por amedrontação. Ok? Porque são dois astros muito intensos nessa característica tamásica, muito belicosos, ok? Muito dispostos a tudo para resolver a situação. Ok? E no caso do Brasil, especificamente, a eleição aconteceu, principalmente no segundo turno, quando o marte estava a 26 graus de Capricórnio. E o marte, ele fica realmente, assim, hiper exaltado a 28 graus de Capricórnio. Ou 28 ou 27, eu nunca lembro exatamente, porque o Vênus é 27 ou 28, o marte é 28 ou 27. Eu acho que o marte é 28, o vênus é 27. Mas pode ser que seja o contrário. Não importa. Se é 27 ou 28, ele estava a 26. E isso já é, assim, dos 360 graus que ele tem para estar do zodíaco, ele estava a 1, 2 em cima da tara. O que é um negócio gritante. Ok? Porque durante todos esses seis meses, ele entrou em Capricórnio-Sideral, voltou, e aí ficou retrógrado, parou e voltou a andar de novo, etc. E tal. E cruzou o queto uma vez, e depois cruzou o queto de novo, e depois cruzou o queto de novo e tal. O que já é um aspecto bem importante. Até que na data do segundo turno da eleição no Brasil, foi 31, alguma coisa assim, né? 28, que seja. Olha o número 28 aí de novo. Não tinha reparado isso. Eu não tinha reparado isso. Reparei agora. Isso fez com que... É claro que tinha outros fatores também, a hora que a eleição aconteceu, etc. Mas assim, de um ponto de vista kármico, ia ser muito difícil o Haddad ganhar aquela eleição, porque o ascendente da hora da eleição era de escorpião sideral, que é o Marte Reg. E ele estava, digamos assim, como favorito na história. Não vou entrar muito aqui nos detalhes técnicos da coisa, mas é... Cara, a gente no Brasil, a gente está num momento kármico aonde muito das questões de corrupção que existiram, não só no governo Lula, etc. Estavam prontas para serem batidas porque o Vênus estava na Casa 12, ele estava combusto pelo sol, tinha várias questões que tornam esse acontecimento inexplicável de um ponto de vista... Ah, mas como é que isso pôde acontecer? Como é que essas pessoas votaram nisso? Como é que não sei o quê, etc. No ponto de vista do Diôtre, você fala, faz sentido. No sentido de que, de um olhar kármico, aquilo dali é muito evidente, as configurações do muhurta, do horário da eleição. Ok? Porque o horário da eleição, do início da eleição, é que marca, de alguma forma, dentro da perspectiva do Diôtre, o início do governo da pessoa. Não é exatamente o final da eleição e não é exatamente o primeiro de janeiro quando ele é empossado ou qualquer coisa assim. Esse momento é o momento do tipo, você quer casar comigo? Quero casar contigo. Então, a partir dali, todo o processo começa. Entendeu? Ele deslancha. Ok? E, de fato, o Brasil tem um mapa com o horário no ascendente, que é um negócio muito propenso à corrupção, etc. O mapa de 88, né? Quando o Olices declarou que é Constituição, etc. Então, essas coisas fazem com que a gente tenha um momento kármico muito, vamos dizer assim, tensionado, eu te diria absurdamente tensionado. E que a gente tem que aprender a lidar ou com uma forma de resistência ativa, passiva, exilada, ou qualquer coisa que seja. Ou, simplesmente aceitando que, eventualmente, pode ter um governo direito e, desde que aquilo dali não seja uma coisa totalmente antidemocrata e tal, faz parte da democracia aprender a conviver com uma hora você está com um presidente que você apoia, outro não, etc. Mas o ponto todo é, esse discurso do medo, esse discurso da violência, esse discurso da estupidez humana, está muito associado ao momento kármico onde isso estava acontecendo, que é esse processo de exaltação fortíssimo, absurdamente fortíssimo do Marte, nesse momento. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Vêdica. Senta e assiste lá que tem um material muito bom!